Estamos de volta, o final de semana chegou. Que delícia, né? Se você vai trabalhar, assim como muitos aqui da nossa equipe, não tem problema. Ou se você vai folgar, aproveite também para passear e conhecer um pouco mais das lojas do nosso querido Vale Sul Shopping. Lembrando que fim de semana é para você também se divertir um pouco, seja à noite para você jantar, ou de tarde para você almoçar, ou passear também com a sua família. Final de ano chegando, tem muitas lojas para todos os gostos de tipos, para você já pesquisar os presentes de Natal, daquele amigo secreto também para você poder aproveitar. Tem conforto e como eu disse, muitas lojas para você aproveitar. Estacionamento coberto com manobrista no subsolo, academia moderna para o seu treino, lojas do seu esporte favorito, tem livraria com lançamentos aclamados, cafés deliciosos, restaurantes com o melhor da gastronomia. Além disso, bolístico, um snooker bar e o kinoplex, tem para ninguém não, viu? Aproveite e visite você também a expansão do Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos e Vale Sul Shopping 25 primaveras, coisa boa. Seguinte, final de semana também acontece aí os jogos de ida da segunda fase da Copa Band Vale de Futebol Amador. Oito times continuam em busca e agora vão também em busca da semifinal da nossa Champions League do Vale, em busca do título e em busca agora também de uma vaga passo a passo. Antônio Carmo, vem aqui comigo, meu parceiro. Você é do banquinho de reservas? Jamais eu recuso uma chamada sua. Está vendo, Antônio Carmo? Vou chamar você para o mau caminho, não pode, hein? Você não é disso. Chamar você para apitar um jogo da Copa Band Vale, Antônio Carmo. Não consigo, não me inclua fora dessa. Deixa para os árbitros, né? Vamos lá. Vamos então aos jogos, Antônio Carmo. Eu quero inclusive falar alguma coisa sobre a arbitragem aqui. Por favor. Vamos lá, Andressa. Dois jogos amanhã em Jacareí, Campo do Vila Garcia. Esse jogo terá cobertura da nossa equipe de reportagem. O Dudu, o pessoal do Vila Garcia lá, disse que nós prepararam uma mesa lá com um negócio espetacular para receber a nossa equipe lá nesse jogo do Vila Garcia contra o Grêmio Três Marias de Itaubaté. Também em Jacareí amanhã, o Parque Meia Lua recebendo o PQA, que é de Ilha Bela. Vamos virar a página aí e ir para o domingo. Aí no domingo, dois jogos em São José dos Campos, confrontos locais. Pela manhã, lá no campo do Chacras, o time do Chacras reunidos pega o intervalo, confronto da região ali. E à tarde, na De Paraíba, o Santana recebe o Paissandu. E aqui nesse jogo, Andressa, nós teremos pela vez primeira na história da Copa Band Vale, um trio formado apenas por mulheres apitando o jogo. É isso, Antônio Carlos, isso é a glória das mulheres no futebol. É verdade. A Adele apita o jogo com a Leandra e também a... Fugiu o nome agora. Fugiu o nome da nossa terceira participante, a Arianna. Arianna, Arianna. Esteve domingo conosco aí, que participou do jogo. Então, é a primeira vez na história, o Rodrigo Paz, o diretor de arbitragem da Copa Band Vale, da UAF, escalou esse trio, que é um trio de respeito. A Adele apita jogos já no Campeonato Paulista, tem um conhecimento muito grande, a Leandra nem se fala. Então, vamos para uma novidade, para esse jogão lá na Deparaíba, envolvendo os times do Santana e também do Paissandu. Um grande confronto, confronto apitado por mulheres. Por mulheres. Vamos sentar ali no nosso... Porque a gente está vendo imagens aí do último jogo que a gente fez a cobertura também, não é? E que consagrou alguém aí para a nossa... A nossa... Quartas de final, não é? Não somos uma semifinal. São quartas de final, Antônio Carmo. Nós estamos vendo o lance lá do jogo que o Santana ganhou do Juventude. Na primeira rodada, na Deparaíba, vai ser lá que nós teremos o jogo aí, tá bom? Exatamente. O que vai ter o acompanhamento, o trabalho desse trio de arbitragem feminino, pela vez, primeiro apitando na Copa Band Vale. Só mulheres. A gente já teve, Andrés, assistentes na final, por exemplo, de 2016, no Martins Pereira. Teve lá o jogo do Eugênio de Mello contra o Porto. Teve a arbitragem do André e a Juliana e a Leandra atuando como assistentes. Agora, como um trio completo feminino, pela vez primeira, na Copa Band Vale. No futebol paulista e brasileiro, isso aconteceu pela primeira vez em 2007. Com a Silvia Regina de Oliveira, Ana Paula, a Maria Elisa, Pitar, um jogo Guarani-São Paulo. Ficou registrado na história. E agora, na Copa Band Vale, vamos ter essa oportunidade também. Tá certo. Olha aqui no nosso Facebook, você gosta de internet, pode aproveitar também e acessar copabandvale.com.br. Tem lá todos os confrontos, tudo direitinho, pra você também acompanhar a galera no Facebook. Em peso aqui, Antônio Carmo. E o Pedro Araújo, vou ler aqui o último comentário, que tá no sul de Minas, em Itanhandu, curtindo os donos da bola pela internet. E tá dizendo aqui, Sapão, rumo ao tão sonhado título. Galera do Sapão sempre participa aqui com a gente. O Vila Garcia. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente traz informações com a nossa agenda esportiva. E tem muito esporte pra você aqui no Donos da Bola.